Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Sim, bora meu povo, tamo junto, tamo chegando com as pulseiras de prata nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso pulseira de prata. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Como é que foi o seu fim de semana? Tudo ok? Tudo tranquilo? Beleza, tamo junto, mais uma semana que se inicia, que seja uma semana de muita paz, muita saúde e claro, né, muitas realizações é o que eu desejo pra você, aliás, eu e toda a nossa equipe do pulseira de prata, tá bom? Tamo no ar após o RCN Sports, pra deixar você bem informado, girando todo o setor policial aqui de Três Lagos e toda a nossa região, tá bom? Você, claro, participando com a gente, pode mandar a sua mensagem, bebê. A partir de agora, nosso WhatsApp na tela pra você participar, 992-34-4539. Manda a sua mensagem, participa com a gente, tá bom? Aqui você é bem-vindo, você é bem-vinda. E você também que tá aí, ao vivo também, nas nossas redes sociais, tá acompanhando a gente, obrigado a todos os internautas. Você que está pelo rádio, vai lá nas nossas redes sociais também, as fanpages do Grupo RCN de Comunicação na tela pra você participar também, pra você interagir. Cultura TVC e JP News, EMS. Eu tô muito feliz em saber que você tá no meio de nós, em saber que você tá aí do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, acompanhando a gente pela 106,5, esse pipoco, esse canhão de audiência. E vamos nessa, viu? Até as 13 horas, girando com muita informação, eu, Rodrigo Lucas, já pedindo licença pra entrar na sua casa. Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu estabelecimento comercial, você que tá trabalhando aí, bom trabalho pra você. Você que tá em casa, vai almoçar, põe mais um pratinho na mesa, porque eu quero almoçar com você, beleza? Tamo junto? E ó, como eu disse, hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto, e como o mês de agosto tá passando, né gente? O mês de agosto tá voando. É, meu querido, mais um mês vem aí, daqui a pouco chega setembro aí, as festividades de setembro, né? E a gente aqui, firmes e fortes, pra deixar você bem informado, bem informado. Nakamura, tá feliz hoje? Tá feliz, né? É, seu Santos ganhou do meu São Paulo, então você tá feliz, né? Quem, 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 quem mandou você soltar o hino do Santos aqui? Quem te autorizou a soltar o hino do Santos? Não, 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 eu quero saber, porque virou bagunça agora o meu programa? Virou bagunça. Não, pelo amor de Deus. Toca o hino do São Paulo também, pra gente não ficar atrás. Põe o hino do São Paulo também, pra gente não ficar atrás. Um trachinho, pelo menos. Aí, tá bom. Corte, não merece não. Perdeu, não merece. Ó, o negócio é o seguinte. Tem Copa do Brasil chegando aí, bebê. Essa semana tem Copa do Brasil, acho que é quarta-feira, né? Quarta-feira tem Copa do Brasil. Fica tranquilo. Você, São Paulino. Não chora, neném. Não chora, porque quarta-feira tem muito mais São Paulo e nós vamos triturar o Flamengo, tá? Nós vamos triturar. Vamos nessa, começando o nosso pulseiro de prata desta segunda-feira. E atenção, as principais notícias, as manchetes que você vai conferir no programa de hoje. Duas pessoas ficam feridas em acidente nesse domingo aqui em Três da Goaz, hein? Os dois foram registrados no mesmo lugar. Olha aí as imagens da Saveiro, você que tá acompanhando a gente pela TVC. Olha como é que ficou a frente dessa Saveiro, totalmente destruída. Já, já você vai saber o porquê que essa Saveiro ficou destruída. O que que ela tá fazendo aí nesse local? Olha a frente aí, essa imagem. Olha isso, gente. Já, 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 já você vai saber todos os detalhes, tá? A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo em Água Clara. Já, já também todos os detalhes sobre essa recuperação. E para não colidir de frente com dois caminhões que faziam ultrapassagem proibida, o motorista jogou o veículo em uma ribanceira e ele acabou ficando preso nas ferragens. Daqui a pouquinho, todos os detalhes pra você dessas e outras do nosso Pulseira de Prata aqui que está no ar. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, vem comigo. Porque a partir de agora nós chegamos e chegamos pra deixar você bem informado, bem informada, tá? Deixa eu aproveitar aqui, antes da gente começar com a primeira notícia aqui, quero mandar um abraço especial ao pessoal lá do bairro Jupiá. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, vocês aí do bairro Jupiá, sempre ligados com a gente. Aliás, toda a 3 da Goz, né? Sempre ligado aqui na nossa programação, no nosso Pulseira de Prata. Um beijo pra você, ó, nosso carinho, nosso abraço. E olha, a Polícia Militar compareceu até a Avenida Egídio Tomé pra atender a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. O motorista foi socorrido no local e encaminhado ao hospital com ferimentos expostos na perna e cortes na cabeça. O condutor do veículo envolvido na batida disse aos policiais que trafegava pela Egídio, sentido bairro, quando a motocicleta bateu de frente, é isso mesmo, bateu de frente com o carro. Ao tentar evitar a colisão, ele acabou freando e foi atingido por outro veículo que vinha logo atrás. Ao realizar ali o teste do bafômetro nos dois motoristas, um deles deu resultado positivo pra bebida. É aquele tal negócio, né? A bebida com a direção não combina. Os veículos foram liberados e a motocicleta foi conduzida ao pátio do Detran. O motorista que deu positivo aí pra bebida foi conduzido à delegacia. Aí, aí é que entra esse veículo que você viu na imagem. No mesmo local, esse veículo, a polícia foi acionada pra atender outro acidente. No mesmo local, de acordo com informações da PM, um caminhão guincho, ele teria ido até o local pra buscar esse veículo aí que você vai vendo. E aí, o que aconteceu? Tava lá realizando atendimento, a Saveiro veio e não viu que o motorista estava ali realizando todos os trâmites pra retirar esse veículo da pista e bateu de frente com o caminhão guincho que realizava o atendimento ali no local. Complicada a situação, essa Saveiro aí, ó. Esse é o local do acidente. Esse foi o local onde tudo aconteceu. Nessa avenida, inclusive, conversando ali com os moradores, os moradores me disseram que já tem aí um pedido na prefeitura pra que coloque ali ou algum sinaleiro, ou não sei, né? Ou lombada, né? Mas que resolva essa situação, porque tá complicado ali a situação, os motoristas passam correndo e aí ocasionam esse tipo de acidente. Essa Saveiro que você vai vendo, olha o estado em que ficou essa Saveiro. O motorista, inclusive, em estado grave, ele foi atendido pelo SAMU com fratura na cervical, luxação no quadril, hemorragia e foi encaminhado ao hospital, como eu disse, em estado grave. É complicada a situação, né? Aí uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Ou seja, no primeiro acidente, um dos motoristas, ele estava bêbado, né? Um dos motoristas ali estava bêbado de apoio com a polícia militar. Ou seja, bebida e direção não combinam. No segundo acidente, que envolveu esta caminhonete aí, esta Saveiro, né? O Gui estava fazendo ali o atendimento, não sei se ele não sinalizou direito ou se foi falta de atenção deste motorista da Saveiro também. Ele acabou batendo de frente. E infelizmente, esse motorista aí, ele está em estado grave, está internado no hospital. A gente torce para que ele possa sair dessa. Mas olha o estado em que ficou essa Saveiro. Só para você ver a violência da batida, a violência com que foi essa batida ali, né? E eu volto a dizer, gente, nesse fim de semana, muitos acidentes foram registrados aqui na cidade de Três da Goas. Muitos acidentes, muitos deles causados pela imprudência do motorista ao volante. Ou seja, tem festa na cidade, o cara bebe e o que acontece? Vai pegar a estrada, vai pegar as ruas, né? Não, eu estou bem, eu estou bem, eu vou dirigir, eu estou bem, estou bem. E aí acaba ocasionando esses acidentes, né? Complicado. Até quando, gente? Até quando nós vamos ter que vir aqui e ficar falando sobre essas ocorrências que estão acontecendo aqui em Três da Goa? Olha aí o sapato do motociclista, como é que ficou, né? O motociclista, inclusive, teve fraturas postas. Complicada a situação, né? Ô, meu povo, ô, os Três da Goenses, vamos prestar mais atenção, vamos respeitar os limites de velocidade dentro e fora das cidades, né? Até quando, te pergunto novamente, você que está acompanhando a gente pelo rádio, até quando nós vamos ter que ficar vindo aqui e mostrando esse tipo de caso? Olha só, né? Complicado, né? Complicadíssimo. Esperamos aí que o motorista da Saveiro, dessa Saveiro aí, que ele possa sair dessa situação, né? Que possa sair bem. Danos materiais, aquilo que eu falo. Danos materiais, a gente conserta. Danos materiais, a gente consegue. Veículo, a gente consegue outro. Com custo, eu sei que é difícil, né? Você pagar um veículo e acontecer um acidente como esse. Mas, veículo a gente consegue outro. Não tem problema. Agora, o maior problema aqui é a vida. Né? É a vida desse cidadão aí, desse condutor dessa Saveiro que está no hospital. Que Deus conserve a vida dele e que ele possa sair dessa, tá bom? E olha a Polícia Civil de Três da Goas, através da sessão de investigações gerais, o SIG e do Núcleo Regional de Inteligência, integrados aí à Delegacia Regional de Polícia, prendeu em flagrante um homem de 50 anos de idade pela prática do crime de uso de documento falso. Um estelionatário. A prisão ocorreu por volta das 16 horas e 30 minutos em um supermercado aqui da cidade. No momento em que o suspeito tentava abrir uma linha de crédito e obter um cartão de compras utilizando-se de um documento de identificação falso. O documento continha todos os dados de um médico veterinário da cidade de sete quedas, aqui no Mato Grosso do Sul. Porém, a fotografia era do suspeito. Ou seja, ele tirou a fotografia do cara, colou a fotografia dele por cima e estava utilizando o nome do cara para praticar golpes aqui. Complicado. Nós estivemos hoje pela manhã na sede do SIG, aqui na cidade de Três da Goz. Conversamos com o delegado titular da SIG, que traz todos os detalhes sobre esta prisão que aconteceu aqui em Três da Goz. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Esse homem vinha sendo investigado aqui pela SIG desde o último mês, quando ele aplicou um golpe semelhante a esta tentativa da última final de semana. Na ocasião, ele foi até um supermercado da cidade e, usando documentos falsos, ele conseguiu obter um crédito e tirar um cartão de crédito junto ao supermercado e, imediatamente, efetou a compra. Onde ali ele gastou cerca de R$ 2.500,00 apenas em cervejas e carnes, cortes nobres. Naquela ocasião, no primeiro momento, nós não conseguimos prender ele em flagrante, mas conseguimos identificá-lo e passamos a monitorá-lo e acompanhar para conseguir flagrá-lo numa situação semelhante a essa que ocorreu. Então, na última quinta-feira, ao final da tarde, dentro desse monitoramento que vínhamos fazendo, conseguimos localizar ele no exato momento em que ele tentava novamente obter um novo cartão de crédito para efetuar uma nova compra. Ele foi abordado e foi constatado que ele apresentou ali, no supermercado, um outro documento de identidade com uma outra identificação de uma outra pessoa. Como ele estava de posse desse documento e tinha acabado de fazer uso dele, apresentando ele para obter esse crédito, o documento foi apreendido e ele foi conduzido até aqui, até a SIG, e foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, com uma pena de até seis anos de reclusão. Na razão disso, por dispositivo legal, não foi arbitrada a fiança na esfera policial. Com relação ao crime de estelionato anterior, as investigações prosseguem e ele também foi indiciado por este crime cometido anteriormente e, ao final de todo o procedimento policial, serão dois inquéritos policiais, um pelo estelionato e uso do documento falso anterior e este, por uso do documento falso, serão encaminhados ao Poder Judiciário para as providências cabíveis com relação à instauração de uma ação penal contra ele. Provavelmente ele já vinha praticando esses delitos aqui há muito tempo, Tres Lagos, né? As informações são que sim. Há diversos outros casos de que ele tenha praticado esse tipo de crime. Por isso que a gente ressalta a importância de se registrar os boletins de ocorrência nos casos de crimes de estelionato. Pois a gente está sim acompanhando todos esses boletins de ocorrência, a gente procede sim investigações em todos eles, sem exceção, e ao final pode demorar, às vezes um pouco, mas a gente sempre acaba alcançando um resultado positivo para que a vítima não seja mais prejudicada do que o prejuízo inicialmente sofrido aí num primeiro momento. Parabéns ao delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG aqui de Tres Lagos. E aquele tal negócio, né? O cara pratica o crime uma vez, aí ele vai praticando, vai passando, vai dando certo. Mas é o que eu falo, uma hora a casa cai. E a casa caiu e caiu bonito para esse indivíduo aí. Como o delegado ali, o doutor Ricardo falou, ele já estava praticando esse crime há muito tempo aqui na cidade de Tres Lagos. E possivelmente não só em Tres Lagos, mas na nossa região. Então a polícia chegou a fundo, foi apurando. É por isso que eu falo, eu tiro o chapéu para os policiais do SIG, do setor de investigação geral aqui da cidade de Tres Lagos, porque não é fácil. Não é fácil você chegar até a autoria. Por isso que há todo um processo de investigação. E falou em investigação, falou com o doutor Ricardo Cavanha. Esse cara é fera, esse delegado é fera. Parabéns a toda a equipe aí da SIG, trazendo aí, mais uma vez, elucidando esse caso aqui na cidade de Tres Lagos e prendendo o cara em flagrante. Chegou lá, o cidadão estava lá tentando aplicar o golpe. Chegou na hora, no exato momento e conseguiu prender a sirene e cantou para ele, meu querido. E agora, né? A gente já sabe, né? Agora ele vai ficar atrás das grades, vai ficar comendo aquela marmitinha, né? Vai ficar aí assistindo pulseira de prata. Ô cidadão, estou falando de você aqui, viu? Estou falando de você aqui, tá? Parabéns, você conseguiu ser preso. É, meu querido, agora não tem como voltar mais. Como é que você vai falar para o cidadão? Não, não estou praticando crime, não. Você foi pega em flagrante. E aí, como é que fica? Parabéns mais uma vez aos policiais aí, uma bela atuação da SIG aqui em Tres Lagos. Vamos seguindo, vamos nessa? Ó, deixa eu perguntar um negócio para você. Qual o grupo de comunicação que o senhor tem a R$ 1.200 toda sexta-feira, meu querido? Qual que é? É o grupo RCN de comunicação e nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. E ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor e ganha você. É você que está aí acompanhando a gente, acompanhando a TVC, acompanhando a rádio, a rádio cultura. Ó, você vai fazer o seguinte, para tudo que você está fazendo agora, presta atenção no que eu estou falando para você. Você que está pela live, presta atenção no que eu vou falar para você. Você quer participar? Ah, então você vai fazer o seguinte, você vai enfiar a sua selfie agora para o nosso WhatsApp, o 9, 92344539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai abrir esse link, vai preencher o formulário com seus dados e colocar a nossa palavra-chave aqui do pulseira de prata. Qual que é a nossa palavra-chave, Nakamura? Fala para a gente aí. Está aqui, ó, Sol Imóveis. Aí você vai colocar lá Sol Imóveis, vai preencher e já vai participar com a gente, tá bom? Bom, daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer, então, na sexta-feira, R$ 500. Se você ainda não mandou a sua selfie, se você não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Manda aqui, ó, 9244539. Vamos fazer a selfie de milhões? Como diz minha amiga Mari? Vamos lá, então. Vamos fazer um receba? Vamos fazer um receba? Vai. Hã? Então vamos segurar o patrocinador. Aqui, bebê? Aqui, bebê? Vai. 3, 2, 1, foi. Agora embaixo, aqui embaixo? Embaixo. Vai lá, vai, vai. Aqui não, peraí, deixa eu ajeitar, calma, Nakamura. Calma, japonês. Calma, japonês. Calma, calma. Ó. Faz cara de força. Aqui, ó. Vai lá. Não que vocês vão recortar, vocês vão fazer sacanagem comigo. Vai. Vai lá, vai lá. Tira. Vai, foi. Tá aí, ó. Vocês me colocam em cada uma que eu vou te contar, viu? Manda sua selfie no 992-34-4539. Envia pra gente e participa, tá? E tem outra promoção rolando também, que é a promoção Agosto dos Pais. Você já participou? Esse mês de agosto tá acabando, mas é um mês especial pros papais. Então você vai mandar uma foto com o seu papai pra gente aqui, ou vai entrar agora no 992-34-4539, mandar sua selfie e vai receber aí esses dois links. O link da promoção Pix Verde Amarelo e o link da promoção Agosto dos Papais, tá bom? Tamo junto? Deixa eu mandar um abração aqui aos nossos patrocinadores, pessoal que tá participando com a gente, pessoal que tá acreditando na nossa promoção. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Set Pharma, Digimac, PJ Performance e Auto Center, também Depósito de Gás ao Gás, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, também Rio Piscinas 3 da Goas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigás Refrigeração, também com a gente, Campos Imobiliária, Loja Essencial Elétrica 3 e 3 da Goas Solar. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Manda sua selfie, 992-34-4539, beleza? Tamo junto? E olha, o veículo foi recuperado na tarde deste domingo aqui em Água Clara, cidade próxima aqui a Três Lagos. Policiais e rodoviários federais fiscalizavam aí a BR-262 em Água Clara quando abordaram um caminhão cegonha que transportava 11 veículos. Após a verificação dos sinais de identificação ali, a equipe constatou que um dos veículos apresentava indícios de adulteração. Esse aí, ó, esse veículo de baixo, esse aí que você vai vendo agora nas imagens. Após consulta, a polícia verificou que esse Cobat, com placas de Minas Gerais, na verdade se tratava de um veículo emplacado em São Paulo. Inclusive esse veículo tinha queixa de furto no mês de julho. O veículo foi apresentado para a Polícia Civil em Água Clara e o motorista da cegonha foi encaminhado como testemunha. Ou seja, muitas vezes o motorista ele é fretado e aí ele fala assim, ó, eu preciso que você entregue esses carros para mim lá longe, lá, vamos lá para o Nordeste. Você leva para mim, cacegonheira? Levo, eu faço frete para você. O cara nem sabe onde veio esses veículos. O cara só pega o frete e leva. Numa dessas acontece isso. O cara estava transportando o veículo furtado e não sabia. Por quê? Porque esses caras, eles são inteligentes. Esses caras, esses ladrões, esses larápios, eles são inteligentes. Eles trocam a placa, eles modificam o veículo ali para a polícia não perceber. Mas a Polícia Rodoviária Federal é 10 vezes mais inteligente que esses suspeitos aí, que esses indivíduos. E o que acontece? Na maioria das vezes a casa cai. E outras vezes que a gente trouxe também a informação, a casa também caiu desses indivíduos. Tentaram passar carro furtado aqui em cegonheiras. E aí, meu querido, a casa caiu. E geralmente cegonheira é um veículo que é bem frisado pela Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque tem muitos veículos. E claro que a Polícia Rodoviária Federal vai identificar todos. E aí chegou nesse cobat aí, ó, o negócio é o seguinte. Você está transportando o veículo furtado e você vai para a delegacia da Polícia Rodoviária Federal e você vai ter que prestar o seu depoimento lá. Complicado, né? E aí eles acabam complicando, via das vezes aí, várias vezes, a vida do motorista, né? Motorista que... não estou falando aqui que o motorista é inocente, tá? Não estou falando aqui que o motorista não sabia. Ai, ele não sabia. Não, pode até ser que saiba. Isso complica. Complica a sua vida em troco de nada. Olha, o casal morreu na MS-306 após desviar de um andarilho na pista e bater de frente com o caminhão. Que tragédia. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. É, Rodrigo, essa segunda ocorrência é um pouco mais grave e por uma fatalidade esse casal veio perder a vida. Segundo o boletim de ocorrência, a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, foi acionada por volta das 10h50 de sábado, através da concessionária UEI, que administra a rodovia, informando sobre uma colisão frontal na rodovia MS-306, próximo ao quilômetro 178. Chegando ao local, os agentes que constataram que o veículo Honda Civic, conduzido pelo homem de 62 anos, seguia sentido Castilândia, Chapadão do Sul, e no momento em que aproximava-se para cruzar com uma carreta Volvo, conduzida pelo homem de 55 anos, e deslocava sentido contrário, Chapadão, a Castilândia, um andarilho ali, um transeuto, um homem de 37 anos, atravessou a pista e ao perceber que vinha veículos em ambos os sentidos, parou sobre a faixa divisória do fluxo da via. O motorista do Honda Civic, de 62 anos, na tentativa de evitar um atropelamento, manobrou à direita, perdendo o controle de direção do veículo, vindo a invadir a pista contrária, e ato contínuo, veio a colidir frontalmente com a carreta Volvo. O motorista do caminhão também realizou manobra na tentativa de evitar a colisão, e por não impedir, sendo que, ao tirar sua carreta para o acostamento, também perdeu o controle de direção, e acabou tombando, parando fora da pista do acostamento. No local, compareceram unidades de resgate da concessionária da rodovia, na qual realizaram ali os primeiros atendimentos às vítimas, sendo que o motorista do veículo Honda, o homem de 62 anos, foi levado ainda com vida ao pronto-socorro de Cacilândia, tendo sido atendido, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. No veículo, Honda Civic, juntamente com o motorista, estava como passageira a mulher de 59 anos, a qual também foi atendida pela equipe de pronto-socorristas, mas morreu no local. Após o acidente, o andarilho, que estava na pista, o homem de 37 anos, fugiu para o Matagal, sendo que a equipe da PRE, da Polícia Rodoviária Estadual, após uma busca ali pela região, veio a localizá-lo, e o qual foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cacilândia. A perícia técnica também foi acionada a comparecer no local. Fatalidade triste aí, essa situação que veio acontecer na manhã de sábado aqui na MS, que liga Cacilândia a Chapadão do Sul. É, infelizmente, uma fatalidade, né, como diz o Jean, né, uma fatalidade ali, o cara foi atravessar fora do lugar específico ali para atravessar, infelizmente, para não atropelar esse andarilho, a vítima, as vítimas, né, acabaram tirando o veículo, foi para a contramão e a carreta que vinha vindo para não atropelá-los, mas infelizmente tirou também, mas atropelou aí, infelizmente, mais mortes registradas aqui no nosso trânsito, né. É uma complicada situação, imprudência também, por isso que eu falo, não é só os motociclistas, o pessoal que tem os seus veículos, que tem que tomar cuidado, mas o pedestre também, né. Tem muitos pedestres dentro da cidade que muitas vezes eles pisam o pé na faixa, o carro está atravessando a faixa já, eles pisam o pé na faixa e acham que o cara tem que parar. Não, você também tem que ter, né, o discernimento. Se o carro já está atravessando a faixa, eu vou esperar o carro atravessar primeiro para depois atravessar. Não tentar atravessar antes do carro, aí você pode ocasionar um acidente maior. É complicado, né, e nesse caso aí, infelizmente, né, salvou a vida do andarilho, mas duas vidas ceifadas aqui na nossa região, né, complicadíssimo. Vamos ter prudência no trânsito, né, prudência. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais acidentes que aconteceram aqui na nossa região. Tem muitos acidentes que aconteceram nesse fim de semana, a gente tirando a nossa equipe de prontidão para trazer todos os detalhes para você, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho, a gente volta já, mas antes, diretor, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está na nossa live aqui, acompanhando a gente lá no JP News. Alô, Irkan Arruda, um abraço para você. O Rudinei Gaspar também, a Lidy Lopes acompanhando a gente também, e o pessoal que está lá pela Cultura TVC. Tamo junto. Ribamar, boa tarde, amigo Rodrigo, no trabalho, ligado nas notícias do Pulseira de Prata. Boa semana a todos nós. Um abraço para você, viu, Ribamar. A Lúcia Honório está falando aqui, ó. Boa tarde, como é que eu faço para participar do Pix Verde e Amarelo? É só mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que já vai chegar o link para você, tá bom? A Nilce Prudêncio de Oliveira Santos e a Maria José Machado de Paula. Está todo mundo ligado aqui no nosso Pulseira. Vou para o intervalo e volto já, já. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, mil e quarenta. De segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de prata. Vamos nessa, meu querido. Estamos de volta com a nossa pulseira de prata. O pessoal está mandando aqui as fotos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Estão participando com a gente. Manda sua foto para a gente. Participa da promoção Pix Verde Amarelo. E tem também a promoção Agosto dos Pais. Na sexta-feira é quinhentão para você, meu querido. É quinhentão no bolso aí para você começar o fim de semana. Vem um presente aqui do nosso pulseira de prata para você. Beleza? Tamo junto. Vamos nessa. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, mais uma vez. A imprudência no trânsito fez mais uma vítima. Olha só. Parece notícia repetida. Mas não é. Para não colidir de frente com dois caminhões que faziam ultrapassagem proibida. O motorista jogou o seu veículo em uma ribanceira e acabou ficando preso nas ferragens. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, vários acidentes ocorreram neste final de semana nas onopias aqui na região de Paranaíba. Mas eu destaco dois dos mais graves. Um deles, o fato aconteceu por volta das 21h50 de sexta-feira na MS-112. Segundo consta, a PRE, Polícia Rodoviária Estadual, foi informada sobre um acidente de trânsito na rodovia MS-112, próximo ao quilômetro 147, Inocência, envolvendo o caminhão Mercedes-Benz com placas de Pacaembu, Estado de São Paulo, e tinha como condutor um homem de 34 anos, que seguia sentido cassinando Inocência. Segundo informações colhidas no local e declaração do condutor de um caminhão Volvo que estava sendo ultrapassado, a vítima, um homem de 34 anos, seguia pela rodovia MS-112 no sentido cassinando Inocência, e quando próximo ao quilômetro 147, uma curva acentuada à esquerda, deparou-se com um outro veículo não identificado, sendo um caminhão baú, e que realizava ultrapassagem local, proibido pela sinuzação. E para não colidir frontalmente com o veículo desconhecido, invadiu a pista contrária de direção, vindo a atingir a lateral do caminhão Volvo FH. E logo em seguida, perdeu o controle de direção, veio a sair das marchas da esquerda da pista e veio a capotar uma ribanceira, ficando o caminhão Mercedes-Benz imobilizado com o teto sobre o solo. No local, o condutor de 34 anos encontrava-se ferido e preso às ferragens. Com apoio do Corpo de Bombeiros aqui de Paranaíbe e ambulâncias do Hospital Municipal de Inocência, o homem de 34 anos foi retirado do interior do caminhão e socorrido com vida, até o pronto-socorro de Inocência, onde permaneceu internado com fraturas nos membros superior e inferior esquerdo. Hematomas na face também e ainda aguardando ali alguns exames complementares para dar realmente o diagnóstico final. O acidente resultou em danos materiais em ambos os veículos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Inocência. Obrigado, Gio. Mais uma vez, imprudência, né? Você vê, ultrapassagem em local proibido ocasionou esse acidente. Um outro acidente também para não atropelar o cara que estava passando no local proibido, jogou para a outra mão e aí acabou batendo de frente com uma carreta. Gente, complicado. E olha, por falar em acidente, olha só. A equipe do belotão de trânsito compareceu até o quilômetro 8 da BR-262 para verificar um acidente de trânsito. No local, a equipe realizou contato com um homem que estava pelo local. Ele relatou que estava como passageiro da sua esposa, que conduzia uma caminhonete Nissan Frontier branca. E eles estavam indo em sentido Campo Grande, Três Lagoas. Ao chegar nesse quilômetro 8, ele notou que havia ali vários veículos parados na via. E havia um outro veículo ainda, por motivos desconhecidos, que estava parado na rodovia. Eles estavam esperando esse veículo ser retirado. Durante esse aguardo da retirada desse veículo parado ali na via, ele acabou sentindo a colisão na região traseira. Ao desembarcar para verificar o que teria acontecido, ele notou que uma Fiat Toro Vermelha, que era conduzido por um homem, havia colidido fortemente ali com a traseira da sua caminhonete. E a caminhonete foi arrastada por aproximadamente 10 metros à frente e gerou um dano ali em ambos os veículos. A equipe do SAMU conduziu a vítima até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora com dores debaixo do ventre e crise de pânico. A mulher dele, inclusive, estava ali grávida, né? Por isso, dores debaixo do ventre ali e crise de pânico. O condutor da Fiat Toro, ele fugiu do local. Ele não prestou o atendimento ali à vítima. Não passou os seus dados pessoais para a confecção do boletim de ocorrência. E olha, eu vou dizer para você, se fugiu é porque tinha, tá? No veículo foi localizado uma garrafa de cerveja e eu vou dizer para você, tinha acabado de ser consumida. E olha, imprudência desse motorista. O que vai agravar um pouquinho a situação. Mas a gente sabe, né? Que se fugir do flagrante aí, não dá muito B.O. Complicada a situação nesse fim de semana. Que fim de semana aqui em Três da Goz e região, hein? Que fim de semana, rapaz. Muitas ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito. O que está acontecendo aqui na nossa região? E muitos deles ocasionados por isso aí, ó. Bebida ao volante. O cara tinha acabado de beber. A cerveja estava geladinha ali, né? Talvez ele estava bebendo, não viu o que estava parado os veículos e acabou chapando na traseira dessa caminhonete. Você vê, a motorista do veículo era uma grávida, ela estava grávida, o tempo de ocasionar um transtorno maior ali, né? Com um susto, acabar perdendo o bebê. Complicado, né? Até quando nós vamos falar desses acidentes, essas imprudências causadas por esses indivíduos aí que bebem, que chapam o coco e que pegam o volante que acabam ocasionando esses acidentes, né? Enquanto não mudarmos as nossas leis, enquanto as nossas leis não punir com rigor esse tipo de situação. Ah, não, o cara saiu, fugiu, aí saiu do flagrante, né? Aí ele chega 24 horas depois e aí ele só dá uma explicaçãozinha ali e é solto e é... Esse é o nosso Brasil, né? Ei, Brasil varonil. E olha, quando chega o fim de semana, as ocorrências de perturbação de sossego aumentam e aumentam muito. E a polícia militar, mais uma vez, foi acionada até Brasilândia para atender uma ocorrência. E após denúncia, havia 190, havia informação de que esse veículo saveiro aí de cor branca tinha esse som automotivo e estava com volume alto ali na Praça da Pedra. As equipes foram até o local em rondas com o intuito de localizar esse veículo, conseguiram localizar esse veículo, conseguiram ver ali a potência do som emitido pelo equipamento instalado e ao chegar ao local, esse veículo com placas de ouro verde de São Paulo, estava tudo equipado. Todo esse equipamento que você viu aí, esse som que foi apreendido, estava tudo nessa saveirinha aí. Aí eu não entendo o que acontece com esses caras, que eles acham que todo mundo tem que ouvir o mesmo som deles. O cara curte um forró, né? Dança o forró e acha que todo mundo gosta de forró. Acho que todo mundo tem que ouvir o forró dele. O cara curte um funk, um batidão, um funk, e ele acha que todo mundo gosta de funk. Aí é complicada a situação, né? Ô, meu querido, vamos respeitar, né? Nem todo mundo gosta do som que você curte, não. Curte pra você, né? Baixa o som, bota um foninho de ouvido pra você ouvir ali. Não precisa todo mundo ouvir. Não, mas ele quer ser bonitão, ele quer ser bonitão, né? Não, eu sou bonitão. O meu som é maior que o dele, o meu som... Aí, ó. O que que deu? A caminhonete foi guinchada e perdeu o som. Aí, ó. Perdeu o som, meu querido. Quis fazer bonzão, né? Acabou perdendo. Complicada a situação. Aí, minha juventude. Vamos nessa. Produção, vamos então fazer o nosso sorteio ou não? Vamos pro sorteio. Você que participou, você que mandou essa mensagem. Atenção, hein? Ó, cruze os dedos, porque agora é hora do sorteio. Você pode ser o sortudo, a sortuda, a seu pré-selecionado desta segunda-feira. Vai começar a semana com o pé direito na camura. Rufa os tambores pra mim, na camura. Vamos lá. Que rufa os tambores. Nesta segunda-feira pode ser você. Cruze os dedos. Atenção, o nome na tela foi... Benedito Odinei de Souza Oliveira, lá do Jardim das Américas. Alô, Benedito! Nosso carinho, nosso abraço pra você. Ô, produção, bota a carinha do pessoal aí que tá participando com a gente, que tá interagindo a nossa programação. Põe aqui pra gente aqui no nosso telão de plasma, 72 polegadas, o pessoal que tá participando aí, ó. O pessoal mandando a sua selfie. O Ribamar mandou a sua selfie pra gente. Esse aí é o Jonathan. Ô, Jonathan, um abraço pra você, meu querido. Quem mais? O Alessandro também participando com a gente. Ale, um abraço pra você, meu querido. A Ângela Maria também, ó. Olha, tirou a foto ali do Rodrigão fazendo pose, ó. É, rapaz. Tô bonito hoje. Eita! Ó, essa aí também não mandou o nome pra gente, mas mandou a foto. Tem mais foto aí? Tem mais? Tem mais? Olha, rapaz. Sai com biquinho aqui, ó. Fazendo biquinho, meu Deus. Ei, vocês tiram cada foto minha também que eu vou te contar, hein. É. Sai pra lá, Nakamura. Sai pra lá, eu sou casado, sai fora. E também tem essa lindona aqui participando com a gente também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, viu? Beijo, bom comecinho de semana pra cada um de vocês. Não temos tempo mais pra nada. Eu volto amanhã, terça-feira, com muita mais notícias, muita mais informações do setor policial pra você, aqui no meu, no seu, no nosso, Pulseira de Prata. Alô, São Paulinos! Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Até mais. Apoio Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tiberi 98. Tiberi 98. Tiberi 98. Tiberi 98. Tiberi 98.